Oi, tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vlog do Alcateia. E hoje nós vamos falar diretamente para o escritor. Você que tem vontade de escrever um livro, você que tem vontade de publicar, você que quer saber como é que é o mercado editorial brasileiro, então a gente vai te dar umas dicas aqui, mas é um bate-papo informal, só para você ter uma ideia. Muitos autores têm uma ideia equivocada de que escrever um livro é ficar na frente de uma lareira com o pastor alemão deitado, um labrador, e ele fica assim com o cachimbo, pensando em longas horas, ou então na janela de um lago, olhando assim o lago, as paisagens. Não é bem assim. A vida do escritor não é bem assim. Talvez os escritores muito, muito ricos estrangeiros. No Brasil a vida é diferente. No Brasil a gente tem que trabalhar muito para publicar um livro e muito mais para poder viver disso. Primeiro passo que eu vou te dar, a primeira dica. você que está escrevendo um livro, antes de você começar a escrever e ter feito um dia esvarado, tenta traçar um plano, tenta traçar realmente o que você quer escrever, o que você quer dizer, quem são seus personagens, qual a linguagem que você quer utilizar, quem é você como autor para poder escrever, onde você quer se inspirar, se você vai escrever em primeira ou terceira pessoa, pesquisa bem as vantagens e desvantagens disso. Tudo isso, antes de começar, vai te poupar muito trabalho. Então essa é uma dica que eu estou te dando, porque quanto antes, quanto mais o planejamento é uma coisa legal. Se você investir bastante tempo nele, você poupa muito tempo à frente. Então não tenha preguiça de fazer isso não, até porque é um processo super legal você poder pensar na sua história e planejar um pouquinho o que você quer fazer por ela. Sobre o que é o seu livro? É a história de um homem que tem pavor de se comprometer, mas ele está tão apaixonado que ele tem medo até de morrer disso. É uma comédia. Tem alguma dica que você queira dar para novos escritores? Para novos escritores? Olha, como eu não sou escritora, eu não vou falar a parte de escrita. Eu poderia falar a parte de diagramação, que eu acho importante. Primeiramente, não colocar pouco espaçamento nas páginas. Eu acho que isso prejudica na leitura, cansa muito a leitura. Se deixar a fonte muito pequena, cansa muito a leitura. Porque tem muitos autores brasileiros que querem economizar na impressão e fazem folhas com muitas, muitas palavras que cansa muito para ler. Então, eu acho que é bom pensar nisso. Então, na hora de escrever, tenta fazer uma coisa menor. Não enrola muito no livro, né? Se quer fazer uma coisa mais barata. Outra coisa também, a capa. Procurem ver que a capa é a parte que vai vender o livro. É o que realmente vai chamar a atenção no primeiro momento, se o autor for desconhecido. Então, pensem muito bem como vai fazer a capa. Deixem a capa o mais limpa possível, atraente, o mais atraente possível. Não usem muitas fontes trabalhadas, fontes que não dêem leitura direito. Isso prejudica muito na hora de escolher. Não conseguem entender o título. Então, quanto mais limpa, melhor a capa. Não coloquem muitos elementos nela que podem prejudicar muito na hora de reconhecer o que quer dizer a capa. Não, 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 não. É uma outra dica que eu vou dar pra vocês. É tentar falar do que vocês conhecem. Muitos autores, escritores novos, né? Eles gostam de falar de um mundo de fantasia porque eles consideram mais fácil. Porque aí a fantasia é toda inventada. A fantasia é muito mais difícil do que você falar de uma coisa que já existe. Por quê? Porque você tem que embasar muito bem esse mundo de fantasia. Como ele é, quem mora nele, como é a realidade nele. Quando você não faz isso direito, o seu livro não convence. E há muitas histórias de fantasia que não convencem e tudo mais. Graças a Deus, o brasileiro está apostando muito nessa parte de fantasia. Então, nós estamos tendo ótimos escritores trabalhando na linha de fantasia. Pra você que está escrevendo também alguma coisa que não é fantasia, você quer focar num lugar, você pode escolher um lugar que você conheça, uma realidade que você conheça. Se você prefere jogar para um outro país ou até uma outra época, você vai carecer de certa pesquisa. Quanto mais próxima essa realidade da sua, mais fácil. Se você quer escrever, por exemplo, de uma realidade nos Estados Unidos, mais fácil do que você escrever de uma realidade na França, por exemplo, que é uma outra realidade. É completamente diferente. Ou na Bósnia, ou na Rússia, ou sei lá onde, assim. Quando você... Na Groenlândia. Lugares que você não conhece mesmo. Porque os Estados Unidos, por ser muito influente pra gente por causa dos filmes, por causa das músicas, né? E das séries. Então, eles são muito parecidos. Então, dá pra você jogar uma realidade lá se você também fizer um pouco de pesquisa. Você também não vai poder fazer deslocado, desreslocado do jeito que você quiser. Mas, você vai ter que... Você tem mais facilidade do que se você fizer numa Ásia, na China, num lugar que você realmente não conhece nada. Então, o meu conselho é sempre que você parta de alguma coisa que você já conhece e de preferência que você goste muito. Porque você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que viver naquele universo, do lado daqueles personagens, durante muito tempo. Então, se você vai escolher uma coisa que você detesta, esse livro não vai sair. Tá? E uma dica final que eu vou dar só nessa parte, né? Esse vlog é bem rapidinho. É que você não desista. Tá? Porque todo... O que eu vejo de um escritor que desiste, que o livro fica pela metade pra sempre, que vai pra gaveta, ou que nem sai do plano das ideias, né? Porque a pessoa desiste. Se você realmente quer fazer isso, se você quer passar pelo processo criativo de ser um escritor, mesmo que seja só um livro, né? E tudo mais, você vai passar por um período que vai ficar chato escrever, que vai ser um desafio, assim, você terminar, sair de uma cena, resolver um problema, assim. Então, é uma coisa meio complicada você continuar quando aquela obra se torna cansativa. Você precisa superar isso. E você precisa terminar. Muitos escritores ficam presos no seu próprio universo e eles acham que se terminar o livro eles vão sair daquele universo. Eles vão ter que se despedir daquele mundo, daqueles personagens. E por isso eles vão adiando o fim, o máximo que eles podem. Os filhos de Anâncio do New Game, ele passa um pouco isso. O livro não consegue acabar. Você vê que toda hora ele tá tentando dar um epílogo novo, assim, porque a impressão que dá que ele não quer terminar. Ele quer continuar falando daquele lugar. É uma visita que você não quer que vá embora. Você não quer ir embora daquele mundo. E uma dica pra você. Você não vai embora desse mundo. Eu passei por isso, por isso que eu tô falando pra você, por vários livros que eu escrevi. O Portal, Alcateia, o Luiz e Sombras, o Lu das Fadas. São livros que sempre que vai chegar no finalzinho, me parte o coração porque eu vou ter que sair daquele mundo. Você não sai. Você nunca sai daquele mundo. Aquele mundo fica com você pra sempre. Aqueles personagens ficam com você pra sempre. e você não precisa ter esse medo. Porque sempre que você quiser, você coloca a música que te inspirou, você volta pra aquele universo muito fácil e muitas vezes até cria uma continuação, tem ideias novas pra que os personagens de repente aparecerem em outros lugares. Então, não tenha medo disso. Se esforça um pouquinho. Termina seu livro. Ele pode não ser um best-seller, ele pode não ser o melhor livro do mundo, mas ele é seu. E isso é o bastante. Você fez o que você queria fazer. E, às vezes, o que você veio pra fazer. Tá bom? Então, essas foram as nossas dicas. A gente fica por aqui e esperamos encontrar vocês em breve em mais um vlog do Alcateia. Até uma próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti